Quero eu servir-te, ó meu rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servir, e também dando a te louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber, sempre falarei assim do teu amor, e te glorificarei meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servir, e também dando a te louvor. Deixe a tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dá-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servir, e também dando a te louvor. Só em ti confio, meu Senhor, e rei, só em ti vitória eu alcançarei. E contigo quero sempre a que viver, tem que pra se eu me venhas receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servir, e também dando a te louvor.